Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em Mídia Digital Vamo que vamo galerinha do Youtube Beleza? Aqui quem vai falar mais uma vez eu vou trazer mais vídeos pra vocês Sejam todos muito bem vindos no meu canal galera Neste momento estou aqui trazendo pra vocês uma corrente chamada trial das habilidades BR com os caras muito foda nesse TS Foda! Cavaco Gamer, fala Cavaco Mano Estério Olha galera, estério aqui, 2x0 também De nada Olha galera Coala Então cara, os caras estavam perguntando se eu conseguia fazer uma intro muito mais rápida do que aquela outra lá Eu consigo fazer o vídeo inteiro falando assim muito rápido porque eu sou muito foda Sou muito monstro, sou muito rimador E rimo pra caralho e vamo que vamo que o Jô não pode parar Vamo lá Eu chorei Trial de habilidade BR Vamo lá Vamo lá que é coisa de ruê, ruê satanico E ele colocou o bagulho ponta a ponta e ele colocou fantasma Porque ele é muito foda e... É, então vamo lá Vamo que o Jô não pode parar Chupetias, chupetias Coisa do Demoia, eu acho que aqui já é Um troll pra todo mundo meter o pé Lá na casa do chapéu É, lógico Quando eu vi ali que o bagulho ia pro outro lado, eu já falei que é troll E caralho E agora, como é que faz aqui? Ah, o queijanais começa por aqui Tem que dar um Ticaracatica aqui É, tem que dar um Ticaracatica subir nesse murro da vossa velina aí Ah, mano Eu lembro disso, velho Ah, tu lembra? Lembro, mano Eu não acredito que você pôs essa corrida não Vai, vai, que dá pra roubar, eu acho, hein Ai, tu acha que eu não vou Mano Mano, essa corrida Eu acho que essa corrida aqui dá pra roubar Roubei, roubei ali já Roubei também Deu uma bela roubar aí, Diana Você conhece a corrida, né, linda Lembrando que eu não terminei essa corrida até hoje Lembrando que eu não sei o que a gente tem que fazer agora Isso que é bacana, hein Isso que é bacana, isso que é legal Tem que arrumar, tem que arrumar pra lá Oh, não peguei Ah, é facinha ali Só arrumar pela direita Vamos lá, galera Vou ver o que é louco Ah, velho É louco, nego Já peguei aqui o Checkpoint Mano, as corridas do koala É as piores, velho Que ódio que eu tenho com essas corridas dele, mano Ah, essa corrida aqui É, a corrida do Dinata O foda é que o do koala ainda é de moto E o do Dinata que é de bike Nossa Bom Peguei meu Porra, vai se fuder, carai Cair no bagulho ali, não consegui pegar o Legal que meu vídeo vai ficar todo travado Eu e o estéreo aqui, ó Calma que tá fácil ainda É, mano, aqui tem que fazer um bagulho aqui Tá Não, primeiro não Porra, peguei sozinha, não Já tem um cara ali, já tinha pegado Olha lá a moto do cara tá andando sozinha Olha lá o motoqueiro fantasma, velho Denúncia, denúncia É um motoqueiro fantasma ali, velho Olha lá É o satanás que tá jogando ali pelo cara, hein É o catiço Caralho Quebraram o copo Fui falar no satanás Já quebraram, derrubaram um lenço aí na casa de alguém A cachorra pegou a porra do copo com a boca e saiu andando com o copo, mano É lógico, ela tá com sede, cara Esse cara é gatinho, cara Deixa a cachorra se cortar, bicho Não pode se cortar nem o que o veterinário O veterinário é muito caro Não dá água pra cachorra, a cachorra fica com sede aí, velho Isso aí acontece Ah, mano, mentira que eu fiz isso sozinho Vai tomar no cu, velho Ô, Cavaco Vai, 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 porra, vai Vai que o Tio Dato tá dominando a corrida aqui por enquanto Dá pra roubar ali, ó Dá pra roubar, estéreo Pula pro lado lá, ó Agora que você viu que dá pra roubar, velho Porra, tamo acabando a corrida já Ah, mano, corrida de filha da puta do caralho Ah, filha da puta Tem um cara aqui na bota Quem é esse maluco aí? É o mais gostoso do Rio de Janeiro O Coala? É, ele treinou Ah, ele já treinou Então pra ele eu posso perder E treinei nada, não Fih não, a corrida é sua Tá na sua lista de favoritos Tem... Seis dias... Seiscentos anos já Não, velho, ela tá na minha lista porque... Por quê, por quê? Sei lá Eu nunca joguei ela não É, cara, é a braça Caralho, isso aqui não tinha essa porra dessa escada aqui não, mano Como é que faz aqui, cola? Ah, tem que ir pela casa? Falar que eu não sei, tu não vai ficar satiado não Tem que ir pela casa, eu acho Ó, já roubei já Para! Sai daí É por aí? Ah, é por aqui, pela lateral ali É, porque eu não tava lembrando, por isso que eu não tinha te falado Mas agora eu lembrei, agora eu te falei logo Vamo lá, vamo lá Eita porra, olha o Coala doido ali Que que aconteceu ali, coala? Você meteu o chifre ali também? Não fui eu não, pô É o Carvalho Eu tava da tarde tudo Derrampar ali, ó Já subi aqui, chão Porra Vai, 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 vai Faça isso Me deu o cu, mas eu não me dei essa aí Galera, que corridinha Que corridinha fácil Pela da puta, velho Caralho, o Coala jogou eu pro lado ali Por isso que ele chora, tá vendo? E agora? Como é que sobe em cima daquela casa ali, velho? Ah, Fê, ele ainda tá na casa, Deus Nossa senhora, tem o... Achei aqui Enho, Jeová Jeovani Ajuda o menino Ajuda esse menino, pelo amor de Deus Tem que pegar a distância, velho Ah, mano, vai tomar no meu cu que eu fiz isso Fez Nossa, tem que rampar e cair dentro da casa, é isso mesmo? Não, tem que rampar aqui embaixo e pegar o canuzinho show aqui, ó Ah, o canuzinho show Tá suave Tem aqui, ó, tem como ir por aqui, ó, o dado Aqui, ó, já tô aqui, ó Só que onde que é o checkpoint, nego? Você tem certeza que é aqui, velho? Tenho, cara, tem que pegar esse checkpoint, tu vai ver esse checkpoint, ó Tem que fazer aqui esse ticaracatica aqui É, tem que ir seguindo o cano todo aí, fi Ah, não, velho, tem aquele... Ah, mano, eu já sei que corrida é essa, velho Agora, agora ele soube que corrida é essa Ah, não, velho Agora Eu tenho problema de amnésia Tem um zymer Tem um zymer Tem um zymer Tem um zymer Ele tem um zymer Vai, 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 miserável Respalda essa porra aí Respalda essa porra aí Respalda essa porra que não vai ganhar Vai que eu tô me tornando um monstro nas corridas Vocês caras são monstros Quando vocês começaram a me chamar de nube lá no Playstation 3 Eu tô batendo aqui toda hora Caralho Caralho, ainda não passei do primeiro checkpoint, cara Boa coala Que isso, estéreo Pelo amor de Deus Ah, não, é o estéreo Boa estéreo, é assim mesmo que se faz Caralho Esse aqui Não dá pra mim não, mano Ah, meu Deus do céu, mano Eu tô ramelando Ramelando É a ramelando Ramelando Vai, 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 vai Aqui tem que ser ultra habilidations Vamo lá Acelera esse bagulho aí te dá Caraca, puta, para ali Vai Vai, fi Pega essa porra aí Aqui é só fazer assim, ó Não enxoca, que trouxa Me fudi Eu quero... Mano, eu tô perdido aqui, achei Eu acho que eu achei Isso porque eu já fiz essa corrida, hein Ou não? Porra, mano Se eu perder, eu vou... Eu vou querer dar um... Um tiro no meu olho do meu cu aqui No meu olho do meu cu Boa, peguei, agora é hora de respawnar Respawnar, respawnar, respawnar Respawnar, respawnar, por favor Isso, lindo Isso Pegou, respawnou A gente tá... Ah, mentira Que o bagulho é lá do outro lado Caralho, é muito foda você não conhecer a corrida, né, velho Você não sabe pra onde ir Mas aí que é a graça da coisa A graça é você ganhar Fácil E brincar que você não sabia Essa é a graça A graça é dar o raid, caralho A graça é dar o rego Ai, que delícia Caralho Mano, vai tomar no cu que tem isso aqui, velho Que que é isso aqui, coisa É coisa do catiço Até dez minutos atrás Não, velho, agora é o que eu peguei aqui, não é tão... Ah, mano, mentira que tem que entrar no pau Ah, mano, mentira que tem que entrar no pau Ai, que delícia, porra Vai tomar no cu, além de fazer o bagulho ali tem que entrar ainda no gás A parte que é meio bugada mesmo Coala chupa Ai, caí Bati no cano, mas não coxa Coalinha chupa Ah, peguei, chupa a coala Pô, vai se foder com essas corridas, mano Ai, meu amor O coala, ele conhece a corrida e mesmo assim ainda tá perdendo, hein Não, vamos levantar a hashtag chupa a coala Não, que isso, pai Pai, que o pessoal leva a dispara de hashtag muito a sério com meu nome Ah, agora passei o... Porra, aí fodeu, hein, mano Vai tomar no porro, porra Agora sim, porra Nossa, aqui vai ser coisa do catiço pra pegar, hein, mano Caralho, cada hora que você acha que vem uma coisa pior, mano Vem uma rampa aqui, ó Vem uma pior que a outra, Dato Nossa senhora, peguei no... peguei no barro ali E quem que é essa corrida, ô... Vai, 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 vai que eu vou perder no último instante, é mentira, velho É um filho da puta, velho, que ele é É o tal de Stamberry, não sei quem é não E ele sabe quem eu sou também, então eu tomo kit Vai, Dato, vai, Dato Ah, caí lá embaixo, ganhou, Dato Nunca, eu não ganhei não, eu caí também, puta que pariu Errou Errou Valeu, Dato Mentira que eu perdi o bagulho na última, no último instante, velho Ah Buceta, mas tá bom, cara Me sinto um vencedor, porque eu ganhei de um... Cheguei no final com um cara que já conhecia a corrida Que já jogou pelo menos 74 vezes ali Tem 74 favoritos só do Koala Nessa corrida aqui Então, mano... Ixi, velho, essa corrida aqui, infelizmente, eu não vou nem esperar vocês terminarem Porque o terceiro tá muito longe Deixa eu ver onde tá o terceiro aqui Vamos ver aqui o terceiro Nossa, o terceiro tá muito longe, muito longe Então é isso, galera, eu vou me despedindo de vocês aqui Se você gostou desse vídeo, lembrando que o link vai estar na descrição Não esquece de deixar aquele like favorito Pra ajudar na avaliação Também de conhecer os canais Que estarão aí todos na descrição Pra vocês poderem acompanhar Certo, rapaziadinha, show Manda uma hashtag aí, por favor ChupaKoala Porque ele já conhecia a corrida e quase perdeu, velho Não, você quase perdeu, velho Então é isso, DJ, meu, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E... Fui!